Derby no pavilhão número 2 da Luz a abrir a segunda volta da primeira fase do campeonato de handball. Depois do primeiro gol do jogo apontado pelo Benfica, o Sporting igualou as contas e depois passou para a frente graças a Francisco Costa. Margem de dois golos que se manteve ao longo dos primeiros minutos, com as águias a aproximarem-se dos jogões e a conseguirem passar para a frente aos 11-10. O Sporting rapidamente recuperou o comando do jogo, com Christensen em grande plano na baliza, o emblema verde e branco a fechar a primeira parte com um resultado favorável de 16-18. Na segunda parte, o conjunto leonino geriu a vantagem da melhor forma. Os jogões aproveitaram as oportunidades para construir um resultado expressivo perante um rival sem resposta. Nunca mais o Sporting perdeu o controle do jogo e acabou a vencer com uma diferença de sete golos, com o resultado final a expressar um 29-36. Kiko Costa foi o melhor marcador do encontro, com 11 golos marcados. Martim contabilizou outros oito. O Sporting segue assim invicto no campeonato. Na próxima terça-feira, os Leões jogam mais um jogo da Liga Europeia no reencontro com os húngaros do Tatabânia, no pavilhão João Rocha.